Ó! Olha isso! Caiu o FPS, mano! Nossa, vai tudo, velho! E aí, galera! Beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo! Estamos aqui, galera, e seguinte... Me sigam no Instagram, tá aí na descrição, beleza? Se você quiser estar mais próximo de mim no Instagram, é muito importante que você siga lá, beleza? Bom! Seguinte! Estamos aqui com o Goku, certo? E é um dos mods mais legais que já foi feito aqui pro GTA V. E hoje, galera, a gente vai tentar uma façanha, mano! Gerar um tsunami no GTA V. Vamos tentar! Tô dizendo que vai acontecer! Vamos tentar gerar um tsunami no GTA V, jogando uma Genkidama no mar, mano! Esse mod aqui... Aí o cara vai falar assim... Pô, mas como assim Genkidama? Aquela que não conhece, né? Eita, caramba! Pera aí! Cadê o Kamehameha? É aqui, acho que é aqui, galera! Vai! Kamehameha! Pera! Nossa, é muito alto, irmão! Você não tem noção, velho! Pera aí! Tem que segurar! Vai no bombeiro! Ah! 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 Genkidama! Ó! 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 Tá formando a menina! Ó! Vai dar ali no meio! Xablau! Ó! Uh! Mano, o FPS até caiu, mano! Você vê que ele vai fazendo um rastro lá, a bola! Ó! Ela indo! Caraca! Então a gente vai tentar... Ó! Ainda tá o som... Do poder! Vamos lá! Primeiro com o Goku! Tu bora sair ali em... Não! Goku normal! Normalmente ele sempre mandava a Genkidama porque ele tava muito lascado, né? Então ele nunca tava... Transformado, né, mano? Se eu não me engano, contra o... É! Contra o... A primeira vez foi contra o... O... Vegeta! Vegeta não, pô! Frieza! Frieza! Ó! Tamo lá! Tamo concentrado aqui, ó! É que a câmera tá muito perto, não dá pra ver, mas tá olhando ali, ó! Em cima, a bola! Não dá pra ver direito, né? Ela se formando! Vamos lá! Vou ficar um pouquinho mais alto aqui! Ó! O Goku, maluco! Vamos lá! Vai! Olha lá! Ó! Ó! Vamos lá! Vamos jogar mais perto aqui! Vai! Entrou debaixo d'água! Ih, rapaz! Sumiu! Vamos olhar pra lá! Ih, tá explodindo ali, mano! Que loucura! Meu amigo! Bom, nada, né, véi? Nada, 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 nada! Nem as ondinhas ali, ó! Se formando! Tá! Vamos transformar agora, galera! Pra gente não demorar muito! Aí! Super Saiyajin 1! Vai! Vai, Goku! Ó! Abriu o braço todo! Você viu que tem uma formação, mano! Você tem que segurar, porque senão ele manda pequenininha! Sablau! Muito louco essa bola, mano! Vai! Meu Deus! Pô, não pode ficar longe do mar, mano! Parece que quando a gente tá chegando na... Abre o braço! Abre mais! Abre mais! Abre mais! Aí! Abra lá! Vai! Nossa! Entrou! Hum... É que depois eu mostro pra vocês que no chão, ele... Quando você taca no chão, ele faz... Ele vai quebrando o chão! Muito louco, velho! Muito louco mesmo! Nada! Nenhum... Nenhum... Movimento no mar! Beleza! Bora! Vamos pegar... Super Saiyajin 2, né? Ih, caramba! Que isso? Não! Eu fui pro Saiyajin... Tá, esse aqui é o Super Saiyajin 2... Não vamos demorar! Vamos demorar! Não vamos demorar! Vai com vontade de tacar nesse avião? Ah, vou tacar lá! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Ó, começou a explodir, hein? Já viu a explosão! Nossa, matou um bichinho ali, velho! Chegou um ganso... Ganso não? Sei lá como é que chama esses bichos que ficam voando no mar? Carça? Sei lá! Bom... Aparentemente... Tá, vamos ficar mais fortes! Vamos ficar mais fortes! Aê! For Saiyajin 3! Cara, esse cabelo é muito louco do Goku! Quando ele teve essa transformação aí, mano... Nossa, velho! Eu fiquei pirado, velho! Gostava muito, velho, de Dragon Ball! Gosto muito de Dragon Ball! É porque você não... Ficou assistindo tudo... Você deixou de gostar! Gosto muito de Dragon Ball! E são os animes mais legais! Mais legais, pra mim é o Dragon Ball e o... E o Yu Yu Hakusho, pra mim... Eu gosto tanto Yu Yu Hakusho, cara! Que você não tem noção, cara! Mano! É bizarro Yu 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 Hakusho, velho! Vai! Anime de véi, né, mano? Vai! Anime de véi! Se vocês não sabem, o Yu Yu Hakusho é antigo! Dragon Ball também! Naruto eu nunca assisti! Nunca teve vontade de assistir! Muita gente fala bem, né? Gosta bastante! Mas os meus favoritos é... Yu Hakusho, Dragon Ball e... Cavaleiros do Zodíaco! É aquela choradeira danada! O Yu... O Shiryu franosoi pra... Ficar mais forte! Bagulho doido, pô! O cara não pode usar o mesmo golpe, senão... Eu vou pular essa, vou pular essa aqui! Vou pular essa daqui e vou pra essa daqui, ó! Bom, galera, ó! Coloquei o tempo de chuva aqui porque eu percebi... Ó, vocês podem olhar aqui o mar, ó! Tá vendo? Ele tá parado! Normalmente quando tá chovendo, o mar fica mais agitado! E eu esqueci, velho, que eu instalei um mod aqui dentro do jogo... É... Pra gravar uma casa no meio do mar! E aí eu instalei um mod que o cara criou, né? Pra... Pra... Pra essa mansão no meio do mar! Ele... Ele deixa a água rente! Ela não faz onda! Né? É... Vou ver se eu tiro ele! Vou tentar aqui com esse Goku! Tá muito louco, né? O brilho do Goku aqui, ó! Nesse tempo! Olha aí! Escuro, mano! A bolota azul! Nossa! Escuro fica bem mais top, mano! Ó! Chegar próximo aqui! Aí! Vai! Ó! Pegando no chão! Nossa, mano! Na parte mais rasinha! Bem mais louco, parceiro! Mas pode ver, ó! Que as ondas, ó! Ela tá aí, ó! Tá vendo, ó! Ó! Ela normalmente era pra estar chegando aqui, ó! Ó, galera! Agora está com ondas! Concertei, hein! Então vamos testar aqui! Deixei meio chuvoso assim! Apesar que não tá tão escuro mais, né? Pra ficar a bola ali, né, mano? Nossa, velho! Vai! Nossa, engoliu, velho! Meu Deus! A câmera tá meio... Mas com chuva a onda fica... Acho que fica maior, né? Vai! Vai! Vai escurecer mais, mano! Fica bem azulzão, mano! Peraí, peraí! De ele jogar! Nossa, tá jogando tanta gente que dama aqui! Perão, engoliu! Deixa eu... Ficar mais escuro! Ficar mais escuro pra aparecer bem aqui o... O globo! Não, não é aqui! É aqui, ó! Parou, deixa eu ver! Ah! Enfim! Ó, mas essas ondas tão... Tão grandes, velho! Olha isso! Nossa, mas tá muito grande! Caraca, será que... Será, velho? Não, não, não! Eu vou deixar escuro, hein, galera! Vou deixar escuro! Aí, ó! Com chuva! Olha isso, velho! Que louco! A bola, mano, azul ali, ó! Pô, mas as ondas cresceram, hein! Olha! Engoleu! Mano, essas ondas são grandes, velho! Cadê a cidade? Nossa, agora com esse tempo assim... Vamos voar! Ih, rapaz! Olha aí! Caraca, moleque! Alagou tudo, parceiro! Olha aí onde tá chegando a água! Mano! Cadê a roda gigante? Cadê a roda gigante? Roda gigante, roda gigante! Aqui! Olha a roda gigante aí, velho! Caraca, moleque! Será que foi a Genkidama, galera? Que causou... Um tsunami, mano? Caraca, parceiro! Olha aí! Ai, batei a cara! Mano, mano, mano! Olha lá, velho! Olha lá, velho! Caraca! Percebi que as ondas estavam maiores! Agora ajuda as pessoas aí, Goku! Olha isso, parceiro! Nossa, mano! Bom, galera! Eu queria que vocês comentassem aí! Foi a tsunami... Foi a Genkidama... Ou não foi que causou esse tsunami? Comenta aí, tá? Agora tá com o Goku aí! Goku que eu não... Sinceramente, eu não sei qual é essa transformação! Se é a Deus! E que a God é aquela... A God é Deus, né, mano? Que é aquela azul, né? Mas sinceramente, eu não sei, cara! Qual que é essa transformação aqui? Mas, ó! Bem legal, né, mano? Deixa eu numa parte aqui que tá... Que não tá com água... Pô, a água não chega aqui, não, ó! Chega aqui, não! Se chega... Não foi tão grande, não! Ó! Se liga! Olha isso, velho! Caraca! Vai estourando tudo, parceiro! Olha isso! Nossa, mano! Será que... Caraca! Ó! Tem carro pra cacete aqui, hein! Só falta que é crashar o jogo! Será, galera, que essa explosão causou tsunami? Ó! Olha isso! Cai o FPS, mano! Nossa, vai tudo, velho! Olha isso, parceiro! Você acha que causou tsunami? Ou não? Olha isso, mano! Um rastro! Que deixa dos carros, velho! É louco, tio! Aí, Gokuzão! Vamos voltar aqui ao normal! Muito louco, né, velho? Essa transformação! Mas é isso, galera! Eu vou ficando por aqui! Gostaria que vocês comentassem aí embaixo! É isso! Me segue no Instagram! Tamo junto! Valeu! E fui! Tiquidão é bolada, parceiro!